Você acredita em casas mal assombradas? Espíritos, sombras, objetos que se movem sem ninguém por perto. Você acha que essas coisas são uma grande bobagem? Ou talvez, quem sabe, você prefira pensar que vivemos num mundo cheio de mistérios. Hoje, vamos investigar uma família que abandonou a própria casa, em pânico, por causa dos fenômenos assustadores que ocorriam lá dentro. Este é um caso para... Padre Quevedo, o caçador de enigmas. Há 50 anos, o Padre Quevedo estuda os chamados fenômenos paranormais. Nos arquivos dele, em São Paulo, há dezenas de pesquisas sobre as chamadas casas mal assombradas. São lugares onde ocorrem fenômenos estranhos. Móveis que pegam fogo. Inscrições que aparecem nas paredes. Objetos que se quebram. Padre Quevedo, esses fenômenos existem de verdade? Tudo existe. Se chama casa mal assombrada, termopopular, há um conjunto de todo tipo de fenômenos para físicos. Movimentos de objetos ou telecinesia, luces ou fotogênese. Você falou de coisas que se escrevem. O neumografia, fantasmas, fantasmogênese, voces, psicofonia. Todos esses fenômenos são possíveis. O problema é demonstrar quando é verdadeiro e quando é truque. A primeira hipótese é sempre o truque. Pedimos ao padre Quevedo para investigar um caso recente no Rio de Janeiro. Este homem, o porteiro Jorge Barros, tinha procurado a produção do Fantástico para contar coisas estranhas que estariam acontecendo na casa dele. A família se mudou daqui. Essa estátua se levitou. Antes de cair ao chão, que é atrapetado, ela explodiu do jeito que está aqui. Você ouviu? Eu assisti, com certeza. Isso aqui foi jogado em cima da gente. O piso no quarto do casal estava coberto de cacos de espelho. Isso simplesmente saiu daqui dessa forma. Vou lhe mostrar. Aqui e joga o resto lá. Aqui tinha um vidro de água benta que foi jogado em cima da gente, quebrado, destruído. Os farelos. Jorge mostra também sinais que, segundo ele, apareciam nas paredes. Um dormitório de funcionários do prédio, ao lado da casa de Jorge, outras histórias de arrepiar. A geladeira está fechada. Daqui a pouco a geladeira tem que fazer assim, assim. Abre a porta. Gelson conta também que o aparelho de TV ligava sem ninguém por perto. Eu mesmo fico horrorizado com isso. Se fosse por mim, eu não estava aqui mais. Seguindo orientações do padre Quevedo, fizemos uma primeira experiência. Espalhamos câmeras de TV por toda a casa, com autorização da família. Vocês vão assistir isso acontecer na frente de vocês. Na primeira meia hora, nada aconteceu. De repente, uma pedra. E depois um copo cai do pé. A lâmpada balança. O técnico de nossa equipe foi atingido de raspão. Um caco de espelho é arremessado contra o repórter cinematográfico José Henrique. Minutos depois, um ponto de luz cai na sala. Quebrou o negócio para você lá. Quebrou o negócio lá. Aí, você jogou o negócio para você ali. Aí, você vai querer ir. Fica aí. Mais tarde, a mesma lâmpada balança. Quase cai. Não os deixem cair na tentação. Mas livraem o senhor de todo o mal. Atraída pela barulheira, chega uma vizinha, amiga da família. Ela acredita que existe alguma entidade maligna na casa. Ela diz que também viu coisas estranhas por aqui. Nós nos amamos. Levantou-se um pedaço do vidro que estava caído ali no espelho e veio devagarzinho. Chegou na minha cabeça, caiu. Eu nunca tinha visto, eu nem acreditava nessas coisas. Todo o material gravado foi analisado pelo Padre Quevedo. Mas, espere só um minutinho antes de conhecer o resultado. Na segunda etapa de nossa investigação, o Padre Quevedo foi até a casa. Explicou à família que, segundo a parapsicologia, esses fenômenos são naturais, causados por forças do inconsciente e de pessoas livres. Não existe assombração. Padre Quevedo mostrou fotos tidas como autênticas. A mãe apavorada como uma criancinha e panelas, tesouras, ficam suspensas no ar. Um minuto, dois minutos, três minutos. Esta outra foto foi tirada num laboratório na Polônia. sem qualquer truque. Segundo os pesquisadores, a mulher consegue suspender uma tesoura no ar. Padre Quevedo permaneceu por mais de uma hora na casa. Nada de estranho aconteceu. Será que os espíritos malignos temem os padres? Nada disso. Na verdade, tudo não passou de uma grande farsa. preste atenção nas imagens gravadas pelas nossas câmeras. Você lembra do ponto de luz que caiu no chão? Foi obra de uma filha do casal. foi ela também que tentou derrubar pela segunda vez a mesma lâmpada. Nossas câmeras não conseguiram captar quem jogou a pedra. o copo logo depois foi arremessado pela mesma menina. Note que o copo passa por trás do produtor do fantástico Celso Lobo. Esta imagem deixa evidente que foi ela também quem atirou um caco de espelho no repórter cinematográfico. olá, olá, olá. Ai, amor. Olha ele. Vamos, a colar ele. Olha ele. Vamos, a colar ele. Neste caso, ficou claríssimo que era truque, foi filmado o truque, foi feito o truque. Antes de visitar a casa, Padre Quevedo pediu que puséssemos uma câmera vigiando a menina. Por quê? Pode ser um truque destes histéricos, consciente, sabe o que está fazendo, mas não o pode evitar. Também pode ser um truque meramente inconsciente. O inconsciente faz esse truque e o consciente não sabe que está trucando. E também, claro, há sem vergonhas, que não creio que seja o caso. Daqui a 15 dias, o Padre Quevedo volta ao Fantástico, com um assunto que fascina cientistas na Europa e no Brasil. A comunicação com os mortos, através de aparelhos eletrônicos. O que afirmam os pesquisadores do fenômeno? Qual a opinião do Padre Quevedo? Estaria a ciência, finalmente, comprovando que há vida após a morte? O Fantástico... O Fantástico...